Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Bauru, São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff está na cidade para inaugurar moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Acompanhe a cerimônia. Viva! 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 Dado início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Viva! O brilho do Ipiranga, as margens clássicas, de um povo herói, um grado retulante. E o som da liberdade, raios rústicos, do ilusão do céu, da pátria persistante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó mal que a marca, toda a planta, só nos salve. Brasil, o sonho intenso, o mar e o rique, de amor e de esperança derraquece. Sem teu formoso céu, visando o rique, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante, viva, a própria natureza, ex-menos, forte, mar e do cruzeiro. E o mundo, o espírito e a sua beleza, é terra adorada. Entre outras milhas, do Brasil, o Pátria amada. Dos filhos, vinte e solas, pátria amada, Brasil. Ouviremos nesse instante as palavras de boas-vindas do senhor Rodrigo Agostinho, prefeito de Bauru. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Quero inicialmente saudar e agradecer muito a presença da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado por, mais uma vez, ter no seu coração a cidade de Bauru. Enfim, a cidade de Bauru que ficou tantos anos sem receber um único centavo do governo federal. Hoje, ter o governo federal como parceiro para nós é uma grande satisfação. Quero aqui fazer uma saudação especial à minha vice-prefeita, pela coordenação do programa Minha Casa Minha Vida, por todo o trabalho da sua equipe. Quero aqui registrar e fazer um agradecimento todo especial aos vereadores aqui presentes. Gostaria que estivessem todos aqui comigo, mas eu sei que tem todo um ritual, mas muito obrigado. Não dá para governar uma cidade do tamanho de Bauru sem o apoio, sem análise sempre criteriosa e cuidadosa do trabalho dos senhores vereadores. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao presidente da Câmara, aqui representando os vereadores. Agradecer muito aqui a presença do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que sempre nos ajudou muito. Bauru conseguiu quatro UPAs e hoje com os médicos do programa Mais Médicos, estamos fazendo, realmente mudando a história da saúde básica e da urgência emergência na nossa cidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Quero aqui agradecer imensamente a Caixa Econômica Federal, grande parceira. Está aqui o presidente Hereda, Geraldo, toda a equipe da Caixa. Fico muito feliz, porque quando eu entrei, há cinco anos atrás, eu me recordo que eu fui chamado na Caixa e aquela fila de prefeitos, todos analisando seus convênios, e eram folhas e folhas, e a cidade de Bauru tinha uma única folha de convênios que estavam assim a se perder e mesmo assim a cidade não conseguia empenhar, uma situação muito difícil. Hoje a história mudou. Hoje nós temos folhas e mais folhas de convênios, calhamaços de convênios, e a gente fica muito feliz. Por quê? Porque hoje as cidades, os municípios vivem uma crise de sustentabilidade. É sustentabilidade econômica, porque a todo momento a gente recebe novas demandas. A cada momento os municípios com novas e novas demandas. É sustentabilidade ambiental, porque a questão ambiental hoje deixou muito claro na questão da água que nós não podemos, de modo algum, deixar isso de lado. Os municípios sofrem com uma crise, porque em muitos e muitos anos não se pensou nessa questão e simplesmente as cidades incharam, sem programas habitacionais, sem programas de infraestrutura. E é isso que aconteceu com a nossa cidade, com a nossa querida Bauru, 400 mil habitantes, mas muitos e muitos desafios. E agora, com essa parceria com o governo federal, a gente aos poucos estamos vencendo um a um. Hoje são casas, logo, logo vamos estar aí com a nossa obra de saneamento importante, que é a nossa estação de tratamento de esgoto. Logo, nós devemos assinar também o nosso parque da pavimentação para acabar com as forças de terra da nossa cidade. E tudo isso graças a essa parceria que deu tão certo com o governo federal. Quero aqui agradecer imensamente a todos que estão aqui, com muito coração, porque foi um esforço muito grande, primeiro, para a gente conseguir trazer esse programa para Bauru. Há muitos e muitos anos que não se construiu uma única unidade habitacional de Bauru. E Bauru foi sede da maior companhia habitacional do país. A Coab de Bauru foi uma das maiores companhias desse país, que hoje deixa uma dívida de quase um bilhão para a nossa cidade, mas depois dessa companhia nunca mais se fez habitação de interesse social. E hoje, com Minha Casa Minha Vida, nós estamos resgatando tudo isso, dando dignidade à população que mais precisa. É claro que a gente não consegue atender a todos uma vez, mas vamos continuar trabalhando, buscando novas áreas, buscando novos parceiros, trabalhando para viabilizar isso que para nós é tão importante. Não posso aqui deixar também de fazer um agradecimento especial à minha equipe de secretários, aqui representada pela minha secretária do Bem-Estar Social, a Darlene, por todo o envolvimento, o trabalho, em cada um dos momentos da execução de cada um desses projetos. Quando os projetos são elaborados, quando eles são cadastrados no portal de convênios, que garantiu transparência, que garantiu um caráter republicano aos municípios, quando depois esses projetos são empenhados e fica na fase de elaboração dos detalhamentos, quando depois a gente consegue o empenho, consegue depois a licitação, a execução e a entrega. São fases e mais fases, obrigatórias para o poder público, mas que garantem toda a transparência. No mais, quero aqui fazer um agradecimento especial aos prefeitos da nossa região. Vejo aqui a prefeita Juliana de Pirajuí. Juliana, em nome dos demais prefeitos da região, muito obrigado a todos vocês pela participação. Muito obrigado a todos vocês. Presidente Dilma, abraço no coração. Estamos muito contentes com a sua visita e com esse momento especial para todas essas famílias. Muito obrigado. Em seguida, assistiremos ao vídeo institucional elaborado pela Caixa Econômica Federal sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Minha Vida mudou, minha casa conquistei. Minha Vida mudou, minha casa, minha vida, tá do jeito que eu sempre esperei. Onde tem Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Melhor, tem governo federal. Só no estado de São Paulo já foram entregues 259 mil casas. E mais 291 mil ainda serão entregues. E tendo Minha Casa a própria, isso aqui é tudo. Isso aqui é Minha Vida. Minha Vida mudou, até móveis eu já comprei. Mudou pra melhor. Minha casa tá melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos pra viver com mais dignidade. Comprei essa televisão, o rack, esse painel, o jogo de sofá, a beliche e a marca de lá marrom. O governo federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Minha Vida... A seguir, procederemos à entrega simbólica de chaves das unidades habitacionais dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2, do programa Minha Casa Minha Vida. Convidamos para receber as chaves da sua unidade habitacional do residencial Água da Grama das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal, a senhora Lucinéia Maria da Silva. Você acompanha a entrega das chaves das casas dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2, destinadas a famílias com renda de até 1.600 reais. São 944 apartamentos desses dois residenciais pelo programa Minha Casa Minha Vida em Bauru, São Paulo. Cada unidade tem cerca de 43 metros quadrados, parte delas adaptada para pessoas com deficiência. Os apartamentos têm dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a entrega das residências Pelo programa Minha Casa Minha Vida, dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2. São 944 apartamentos. Os residenciais têm toda a estrutura, possuem portaria, salão de festas e churrasqueira, contam com infraestrutura de esgoto, drenagem com galeria de águas da chuva, energia elétrica, iluminação pública, asfalto, rede de água potável e paisagismo. São entregues hoje em Bauru, 944 apartamentos, pelo programa Minha Casa Minha Vida, dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2. Cada apartamento tem cerca de 43 metros quadrados, tem dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Alguns deles também são adaptados para pessoas com deficiência. Convidamos para receber as chaves da sua unidade habitacional no residencial Água da Grama, das mãos do prefeito de Bauru, o senhor Urano dos Santos. Você acompanha aqui na TVNBR a entrega das moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, em Bauru, São Paulo. São 944 apartamentos dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2. Recebem as chaves famílias com renda de até R$ 1.600,00. Cada unidade entregue tem cerca de 43 metros quadrados, tem dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os residenciais também possuem portaria, salão de festas e churrasqueira, contam com infraestrutura de esgoto, drenagem com galeria de águas da chuva, energia elétrica, iluminação pública, asfalto, rede de água potável e paisagismo. A primeira chave da sua unidade habitacional no residencial Três Américas 2, das mãos do ministro das cidades, a senhora Adriana Alquati. Entre 2011 e 2013 foram investidos R$ 328 bilhões no programa Minha Casa Minha Vida, segundo o último balanço do PAC, o programa de aceleração do crescimento. As contratações somam 3 milhões e 200 mil unidades. Desse total, R$ 1,5 milhão já foi entregue. Você acompanha ao vivo a entrega de uma das unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida em Bauru, São Paulo, dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2. Hoje são entregues 944 apartamentos. Convidamos para receber as chaves da sua unidade habitacional no residencial Água da Grama, das mãos da presidente da república, a senhora Maria de Fátima Paula. O programa Minha Casa Minha Vida tem o objetivo de reduzir o déficit habitacional no país. Na área urbana, o programa é dividido em três faixas de renda mensal, até R$ 1.600, até R$ 3.100 e até R$ 5.000. No caso de Bauru, recebem as moradias famílias com renda de até R$ 1.600. São entregues hoje, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, 944 apartamentos. Boa tarde a todos e a todas, principalmente a todas as famílias que hoje vão receber a chave desses dois empreendimentos habitacionais, a chave do seu apartamento. Quero cumprimentar e fazer aqui um agradecimento público à presidenta Dilma Rousseff, pela condução desse programa, pela oportunidade que tem dado as famílias a alcançarem o sonho de uma dignidade melhor, que é a moradia própria. Muito obrigado, presidenta Dilma Rousseff. Quero aqui agradecer a acolhida e cumprimentar o prefeito Rodrigo Agostinho, que tem batido aqui os recordes de construção de moradia, trazendo investimentos, oportunidades, geração de emprego e, principalmente, a melhor qualidade de vida para as famílias daqui de Bauru. Cumprimentar aqui a Estela Almagro, vice-prefeita. E pela reação de todos vocês, uma das principais responsáveis aqui em Bauru pelo programa Minha Casa Minha Vida, para que ele possa realmente chegar a um momento como esse, que é um momento que todos nós, gestores públicos, temos que perseguir cada dia mais, que é a entrega à população daquilo que tudo planejamos. E aqui hoje é a realização desse trabalho. Quero cumprimentar aqui também o ex-ministro Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, que muito contribuiu também com a saúde dentro de uma política de desenvolvimento e de melhoria das famílias brasileiras. Cumprimentar aqui o vereador Alexandre Bússola e, em nome dele, cumprimentar a todos os vereadores da Câmara de Bauru, agradecendo a cada um deles, cada gesto, cada ato e cada aprovação que é dada em benefício da população de Bauru. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Jorge Hereda, presidente da Caixa, em seu nome, Hereda. Eu sei que aqui tem muita gente da Caixa. E pelas palavras do prefeito, em nome da Caixa Econômica Federal, essa empresa que tem muito contribuído com o senhor, na sua gestão, mas com toda a equipe que está aqui presente, e toda a equipe do Brasil afora, onde a Caixa está presente. Cumprimentar aqui o Juarez, Juarez Vieque e também o Júlio César, ambos das construtoras que construíram esses dois empreendimentos. Esse empreendimento aqui onde nós estamos, que é o Água da Grama e aquele outro aqui muito bem próximo, que é o 3 Américas 2. cumprimentá-los pelo trabalho, pela qualidade da obra aqui realizada. Que todos possam copiar esse exemplo de qualidade. Senhoras e senhores representantes dos movimentos sociais aqui presentes e futuros moradores, minha palavra aqui para todos vocês é apenas de agradecimento. agradecimento na confiança no trabalho que tem sido desenvolvido. Colocar o Ministério das Cidades à disposição de todos, principalmente dos gestores públicos que coordenam, que comandam, que trabalham aqui nos locais onde tudo acontece. É aqui na cidade, é aqui que surgem as demandas. E nós, do Ministério das Cidades, vamos estar à disposição de vocês, para podermos, juntos, construir uma cidade melhor. Aos futuros moradores, peço apenas quatro coisas. Primeiro, que possamos agradecer a Deus a essa oportunidade. Acho que é importantíssimo isso, lembrar nesse momento, não só do agradecimento a um trabalho que todos se envolveram, mas agradecer a Deus a essa oportunidade. Quantos ainda aguardam por ela? Esse é um motivo. O segundo pedido é que não vendam esta moradia que vocês estão adquirindo agora. não passem para frente, não troquem ela por nada. Essa é a moradia de vocês, é onde vocês vão ter alegrias, é onde vocês vão criar as suas famílias. O terceiro pedido é que a gente possa, o mínimo que seja, que é o valor que nós vamos pagar, cada um de vocês vai pagar aqui, o mínimo que seja, mas que paguem, para que esse recurso possa ajudar a retornar para as novas construções. E, por fim, que nós possamos manter esses empreendimentos, esses condomínios, essas moradias, na melhor conservação possível. Esses quatro pedidos são fundamentais para que a gente more numa comunidade, que a gente tenha paz, amor, fraternidade, respeito, tudo isso. É lindo o empreendimento dessa maneira, é dessa maneira que nós vamos construir. E, por fim, cada um de vocês irá receber, também, do governo federal, da Caixa Econômica Federal, um cartão, um cartão que tem ali um crédito, para que você possa melhorar a sua moradia, para que você possa comprar aquilo que está faltando, uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma televisão, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é possível comprar com este benefício, que, agregado ao Minha Casa Minha Vida, se chama o Minha Casa Melhor. Então, com tudo isso, esse é um momento apenas de comemoração e de agradecimento. Muito obrigado a todos vocês, sejam felizes nessas novas moradias. Um abraço a todos no coração. Obrigado. Obrigado. Neste momento, nós convidamos a Presidenta da República, o Ministro das Cidades, o Prefeito de Bauru, e o Presidente da Caixa Econômica Federal, a descerrarem a placa alusiva à entrega de unidades habitacionais, dos residenciais Água da Grama e Três Américas 2. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde, boa tarde a todos, a todas aqui presentes. eu queria começar saudando a Maria Fátima, o Urano, a Lucinéia, o Gilberto e a Adriana. Foram eles que receberam aqui as chaves, simbolizando cada um de vocês aqui presentes, que vão morar agora em um desses apartamentos. Então, queria saudar cada um dos moradores dos residenciais Água da Grama e Três América 2. Cumprimentar e agradecer a recepção calorosa do prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho. Cumprimentar o nosso ministro das cidades, o Gilberto Occhi. Cumprimentar e agradecer também pela recepção, companheira, amiga, a Estela Almagro, a nossa vice-prefeita de Bauru. Dirigir um cumprimento muito especial ao ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Sandro Bussola. Cumprimentar o presidente da Construtora Casa Alta, o Juarez Vieque. Cumprimentar o presidente da Construtora ISO, o Júlio César de Oliveira. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu estou muito feliz de estar aqui em Bauru. O prefeito me disse que eu sou, entre os presidentes, nos últimos tempos, uma das presidentes, ou presidentes, que esteve aqui em Bauru. O último, se eu não me engano, foi ainda o João Figueiredo, na década de 80. Mas então eu estou muito feliz de ser a primeira presidenta do período democrático a estar aqui em Bauru. Todos nós aqui sabemos que cada um de nós escolhe, a vida faz a gente escolher, alguma das datas em que a gente nunca vai esquecer dessa data. Exemplo, quando a gente casa, muitas vezes, quando é um casamento feliz, a gente nunca vai esquecer a data do casamento. As mães e as mulheres sabem que quando nasce um filho é também uma data que a gente não esquece. A gente também, muitas vezes, não esquece o dia que o time da gente ganhou um jogo que parecia perdido. A gente não esquece também alguma das datas que realiza o sonho dos nossos filhos ou dos nossos netos. Certamente, é muito importante, eu pelo menos lembro da minha, a data em que eu tive a minha casa. Acredito que essa data de hoje, muita gente vai lembrar como sendo uma data importante na vida de cada um. Quando a pessoa chegou e teve acesso à sua casa própria. Aquela sensação, olha, eu tenho agora a minha casa própria, é minha. Por isso, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje vão olhar para essas casas e enxergar muito mais que paredes, janelas, vão enxergar muito mais do que a copa, a cozinha, o quarto, os quartos, vão enxergar dignidade, esperança, felicidade. Vão enxergar um lugar, literalmente, para viver. E viver é criar os filhos, é criar a família, é receber os amigos, é trabalhar, é estudar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui garantindo para todas as pessoas desses dois residenciais a chave da casa própria. E quero dizer uma coisa, eu sempre que chego no lugar, eu visito os apartamentos ou as casas. Eu visitei agora o apartamento e eu olho, sabe, se a janela é boa, se a porta está certa, se o piso é bom, se a cozinha, porque tem isso, a gente sabe, mulher sabe disso, se a cozinha tem azulejo, que vai facilitar a limpeza. Se o banheiro tem azulejo também. E aí, hoje, eu olhei a escada e aí quero dizer que eu tenho a honra de falar aqui com o nosso empresário. O senhor queira levantar, por favor? Eu conversei com ele, com o presidente da Caixa, e a gente escutou, eu também, vamos dizer assim, fiz uma pequena reclamação. E nós, e o nosso empresário, o senhor fala o seu nome alto? O senhor é o Juarez Vieque, da construtora Casa Alta. Ele se comprometeu a botar piso antiderrapante nas escadas. Que vocês tinham reivindicado, com razão, diga-se de passagem. Mas eu estou falando que a sensibilidade, você veja o que é que é uma pessoa com sensibilidade. Seu Juarez, sensibilizado com esse pleito, se dispõe a colocar o piso nas escadas. Então, e a Caixa Econômica se dispõe daqui para frente a prever um piso antiderrapante nas escadas. Parabéns ao empresário Júlio Vieque, parabéns à Caixa e também ao prefeito e à vice-prefeita que falaram sobre esse pleito para nós. Eu quero dizer para vocês que é sempre emocionante participar de uma entrega das chaves, porque eu sei que a pessoa consegue a chave e entra numa esperança porque entra numa nova vida, entra num caminho de esperança. É certo que a vida vai mudar para melhor. Você vai abandonar uma moradia muitas vezes precária. Algumas pessoas moram de favor na casa de parentes, outras pessoas pagam aluguel, o que pesa no orçamento doméstico. Então, quando eu vejo que essa é uma ação que definitivamente muda a vida das pessoas e cada uma das famílias que aqui receberam a chave, elas fazem com muita emoção. Essa emoção é uma emoção que a todos nós honra e orgulha, porque mostra que a gente está no caminho correto. E que caminho é esse? Vou contar uma história para vocês. No Brasil, nós não tínhamos uma política habitacional que pudesse garantir casa para quem mais precisasse, casa para as pessoas que ganhassem até R$ 1.600. Por que que não tinha uma política habitacional? Porque muitas vezes o que se pensava é que o Estado brasileiro, o governo federal, não precisava de fazer nada porque o mercado imobiliário ia resolver esse problema. Ora, o mercado imobiliário não resolve esse problema de jeito nenhum, porque não fecha a equação entre o valor de um apartamento, como é que uma pessoa que ganha dois salários mínimos e meio pode comprar um apartamento com a renda que recebe? Não pode. Então, como é que nós resolvemos o problema? Resolvemos porque colocamos os interesses das pessoas desse país em primeiro lugar, de todas as pessoas, em especial daquelas que mais precisam. E o que é colocar em primeiro lugar? O governo federal tem um orçamento e ele, governo federal, considera que esse orçamento, os recursos desse orçamento, que são oriundos, que vêm do dinheiro que cada brasileiro e que cada brasileira paga de imposto, colocar esse dinheiro para completar a renda das pessoas e pagar o apartamento ou a casa própria. Com isso, nós estamos falando o seguinte, no mínimo 95% do valor dessa casa, o governo federal bota de recursos. A diferença é paga dependendo do nível de renda por cada um de vocês, por um valor que não pode ultrapassar 3% a 5% da renda que ganham. Isso significa duas coisas. Primeiro, que vocês entrem nesses apartamentos de cabeça erguida. O apartamento é de vocês porque o dinheiro veio de vocês. Primeira coisa. Segunda, vocês não devem nada a ninguém. Não devem ao governo federal, não devem a ninguém. Vocês são cidadãos brasileiros. E por isso, o governo federal é obrigado, se tiver compromisso com o seu povo, a olhar para a questão da habitação. Por isso é que eu digo, entrem de cabeça erguida. A casa é pelo esforço de vocês e pelo fato de que nós, com casas próprias para famílias brasileiras abrigadas, para crianças abrigadas dentro dessas casas, que são, antes de tudo, lares, essas crianças e essas famílias, elas têm mais condição de crescer, de fazer seus filhos estudarem, de ter uma formação profissional, de correr atrás de uma formação profissional. Um filho aqui vai entrar numa universidade, outra filha ali vai fazer um curso técnico e o que nós queremos é um futuro bom para cada uma dessas famílias. Por isso, eu quero dizer que hoje é um dia especial, sim, e é um dia também especial para o governo. O governo contribui com o quê? O governo contribui ao dar oportunidades para as pessoas. Um governo, o que ele faz? Ele tem de ajudar. Como que ele ajuda? Dando oportunidade. A casa é uma oportunidade. Agora, quem faz a casa, quem faz a felicidade da casa, quem faz o esforço da casa, quem corre atrás, quem rala bastante é o povo desse país. Por isso, eu estou aqui muito feliz, porque eu sei que eu estou aqui junto com pessoas lutadoras, batalhadoras e trabalhadoras. E sei que essa casa é o começo de um caminho melhor. coração para vocês também. Eu queria dizer aqui, essa é uma cidade toda especial. A gente pode dizer que Bauru, e o prefeito veio falando isso para mim, Bauru tem uma característica muito especial. É uma cidade que a gente devia chamar cidade da educação. Aqui, não é, prefeito? Tem 14 a 15. 15 ou 14? 15, 15, gente. 15 universidades. Não é pouco isso. Vai abrir a 16ª, prefeito? Federal aqui. Então, prefeito, eu estou animadíssima aqui, animadíssima. E queria falar para vocês, principalmente que eu estou vendo muita mãe aqui, muita mãe. Falar para as mães, para os pais também, porque pai dá uma força louca. é a seguinte que eu quero falar. No Brasil, a gente tem um jeito cada vez maior de melhorar. Esse jeito tem várias coisas importantes, mas eu vou falar de uma que é muito importante, que é a educação. E aqui é a cidade da educação. Então, aqui vocês têm imensas oportunidades. Quero falar aqui para o pessoal que recebeu a chave, que procure um outro programa do governo que chama Pronatec, que é o Programa Nacional de Educação Técnica Profissionalizante. São cursos de até quatro meses. O Brasil precisa muito de pessoas que se capacitem melhor para trabalhar, porque também para as pessoas é importante, vai ganhar um salário maior. Para o Brasil é importante, nós vamos ter um país mais produtivo ainda. Então, aqui nós temos 18 mil e 500 matrículas do Pronatec. Essa cidade aqui na região tem um ótimo desempenho. Eu não vou dizer que ela é a melhor da região, senão vamos ficar com ciúme. E aí eu também não quero ciúme comigo. Então, eu vou dizer que ela está entre as melhores, as melhores. aqui tem 6 mil e 500 bolsas do ProUni concedidas. Aqui tem 7 mil e 900 contratos de financiamento da educação. Aqueles contratos que a pessoa, depois de formada, paga, se o curso for de quatro anos, paga quatro vezes três mais um, paga em 13 anos. Se o curso for de cinco, paga em 16 anos. Portanto, paga com o dinheiro que conseguir do trabalho que obtiver. Aqui, para vocês tenham uma ideia, nós temos um pleito feito pela cidade para um curso de medicina. Então, eu estou aqui dizendo para vocês que é do absoluto interesse do governo federal, e o ministro Padilha sabe disso, porque até há pouco estava no Ministério da Saúde, é do absoluto interesse do governo federal ter aqui uma escola de medicina. Essa cidade, que é a cidade da educação, ela também tem direito de, entre os seus 15, agora 16 faculdades, ou universidades, ter uma escola de medicina. Quero, então, dizer para vocês que eu estou me comprometendo com vocês, não é com o prefeito, não. Com o prefeito é fácil se comprometer, difícil é se comprometer com cada um de vocês. Estou me comprometendo, por quê? Porque interessa que tenha faculdade de medicina, porque a gente quer formar médico, quer formar médico no interior desse país. Por isso que nós estamos numa luta para conseguir formar no Brasil 11 mil médicos e criar residência, aliás, formar 12 mil e criar residência para 11 mil médicos. Enquanto isso, por que a gente quer fazer isso? Porque nós temos um país onde falta médicos, falta médicos aqui. E aí, as pessoas podem esperar, não podem esperar, eu levo mais ou menos, o Brasil leva mais ou menos seis anos para formar um médico e outros tantos para especializar esse médico. Até lá, as pessoas que estão doentes precisam do médico. Por isso, nós fizemos o programa Mais Médicos. Aqui, a Prefeitura pediu 12 médicos. Eu tenho certeza que esses 12 médicos vão servir para melhorar a vida e o serviço de saúde das pessoas que mais precisam. Porque é onde falta médico, é onde as pessoas mais precisam. Já chegaram cinco médicos. Até o final do mês vão ter sete médicos, mais sete médicos, totalizando, portanto, 12 médicos. E finalizando, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de ter vindo aqui em Bauru, muito orgulhosa. E não vou esquecer, não vou esquecer, e tem algumas coisas que a gente guarda. Eu guardo aqui o sorriso de cada um dos que receberam a chave, o sorriso da Maria de Fátima, do Urano, da Lucinéia, do Gilberto e da Adriana. E guardo os olhos de cada um de vocês que olham para mim e eu me sinto cheia de energia por esse Brasil. Um abraço para todos e um coração para vocês. Está encerrada a cerimônia. Você assistiu ao vivo de Bauru, em São Paulo, a inauguração de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São 944 unidades habitacionais nos residenciais Água da Grama e Três Américas 2, destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600. Os apartamentos têm dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Parte deles é adaptada para pessoas com deficiência. O ministro das cidades, Gilberto Occhi, ressaltou que além das casas, cada família terá oportunidade de melhorar sua moradia com o programa Minha Casa Melhor. Cada um de vocês irá receber também do governo federal, da Caixa Econômica Federal, um cartão, um cartão que tem ali um crédito para que você possa melhorar a sua moradia, para que você possa comprar aquilo que está faltando, uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma televisão, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é possível comprar com este benefício, que agregado ao Minha Casa Minha Vida, se chama o Minha Casa Melhor. A presidenta Dilma Rousseff falou da diferença que faz na vida das pessoas ter a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje vão olhar para essas casas e enxergar muito mais que paredes, janelas, vão enxergar muito mais do que a copa, cozinha, os quartos, vão enxergar dignidade, esperança, felicidade. Vão enxergar um lugar, literalmente, para viver. E viver é criar os filhos, é criar a família, é receber os amigos, é trabalhar, é estudar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui garantindo para todas as pessoas desses dois residenciais a chave da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que parte dos investimentos do Minha Casa Minha Vida são de responsabilidade do governo federal, recursos que vêm dos impostos. O governo federal tem um orçamento e ele, governo federal, considera que esse orçamento, os recursos desse orçamento, que são oriundos, que vêm do dinheiro que cada brasileiro e que cada brasileira paga de imposto, colocar esse dinheiro para completar a renda das pessoas e pagar o apartamento ou a casa própria. Com isso, nós estamos falando o seguinte, no mínimo 95% do valor dessa casa, o governo federal bota de recursos. A diferença é paga dependendo do nível de renda por cada um de vocês, por um valor que não pode ultrapassar 3% a 5% da renda que ganham. Isso significa duas coisas. Primeiro, que vocês entrem nesses apartamentos de cabeça erguida. O apartamento é de vocês porque o dinheiro veio de vocês. Primeira coisa, segunda, vocês não devem nada a ninguém. Não devem ao governo federal, não devem a ninguém. Vocês são cidadãos brasileiros. E por isso, o governo federal é obrigado, se tiver compromisso com o seu povo, a olhar para a questão da habitação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau.